O projeto pioneiro de capoeira tem ajudado os alunos da APAE de Rio Preto a melhorar a qualidade de vida deles. O esporte tem influência direta nas condições físicas e emocionais dos praticantes que estão colhendo os frutos dos benefícios desta representação cultural tão popular aqui no Brasil. Paraná, Paraná, Paraná! A aula de capoeira é uma das mais esperadas durante a semana aqui na APAE de Rio Preto. Os alunos se entregam e deixam o gingado guiá-los para um mundo em que eles são mais independentes e ativos. Paraná, Paraná! Paraná, Paraná! Os alunos tiveram uma melhora tanto física, motora, social, emocional. Então eu penso que o projeto ganhou o mundo e hoje ele está ensinando outras pessoas a como trabalhar isso. Os alunos da APAE são portadores de deficiências intelectuais de leve a grave, às vezes associadas também a deficiências físicas. Mas independente do comprometimento, motor ou de compreensão da pessoa, todos podem praticar a capoeira. O trabalho começou há 12 anos e vem ganhando proporção e reconhecimento. Hoje a mudança na qualidade de vida dos praticantes é visível. Dona Maria de Jesus vive essa realidade. A neta de 20 anos tem síndrome de Down e mudou bastante desde que começou a jogar capoeira. Melhorou muito a participação dela, a mente dela. Hoje ela tem um movimento melhor do corpo, ela é ágil quando ela vai tomar o banho. Foi o contramestre Amauri que criou um método de ensino especialmente para este público. Trabalho que já está sendo difundido até em outros países. E a habilidade dos alunos impressiona. Movimentos que antes eram difíceis para eles, agora são realizados com desenvoltura. Começo a gingar, depois eu faço o caranguejo que o professor ensina também. Depois nossos amigos também aprendem. E aí nós vamos fazendo os esportes que o professor ensinou, né? Esse misto de arte marcial, esporte, cultura popular e música tem mudado a vida de cada um que passa por esta experiência. Seja aluno ou o próprio professor. Fico feliz, eu gosto de capoeira. E deixa alegre para o dia todo. Para o dia todo. Porque se eu sair e deixar eles fazendo, a capoeira vai acontecer do mesmo jeito. Isso é muito bonito, muito gratificante. Bora, Tauê! Bora, Tauê! Bora, Tauê!